Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar então. Então, estou vendo aqui a história do Sr. Shabadeva, ele está instruindo seus filhos, ele vai falar um verso muito famoso, né? Que é o Nayan de Rodehah, Bajan de Mirokei, ele fala assim, Meus queridos rapazes, entre todas as entidades vivas, aqueles que aceitaram corpos materiais, aquele que recebeu a forma humana não deve trabalhar arduamente, dia e noite, simplesmente para o propósito de satisfazer os sentidos. Porque isso é disponível até pelos cães e porcos, que são meros comedores de excremento. Assim bem, a pessoa deve ocupar sem perigência e hostilidade para alcançar a posição divina do serviço devocional. Através dessa atividade, seu coração purifica-se e ao situar-se nessa posição, obtém vida bem-aventurada e eterna, que transcende a felicidade material e continua para sempre. O verso seguinte ele fala assim, só consegue alcançar o caminho que liberta do cativeiro material aquele que presta serviço devocional a pessoas espiritualmente avançadíssimas. Essas pessoas são as pessoas que podem libertar você do cativeiro material. e eles são chamados de Mahatmas. Para aqueles que não estão interessados nessa atividade, que se associam com pessoas loucas por sexo, o caminho do inferno escancara-se. Os Mahatmas são equânimes, bem bonito. Não se comportam de maneira escusa e são conhecidos como os grandes Mahatmas. Aqueles que estão interessados em receber, reviver a consciência de Krishna, a consciência espiritual, e intensificar seu amor por Deus, não gostam de fazer nada que não estejam relacionados com Krishna. Eles não estão interessados em associar-se com pessoas que são ocupadas em manter o corpo. Ao mesmo tempo, eles são indiferentes à execução de seus deveres. Não, não são indiferentes à execução de seus deveres. Semelhantes pessoas estão inteiramente... As pessoas materialistas, elas são apenas interessadas em coletar dinheiro e fazer seus sentidos. Então, assim, ele está pegando pesado. Falando que a vida materialista, as pessoas só pensam em satisfazer os sentidos, né? E elas não vão chegar a lugar nenhum. É um outro verso importante que fala assim, a atração entre macho e fêmea é o princípio básico da existência material. Com base nessa concepção errônea, que amarra o coração do homem e da mulher, a pessoa sente-se atraída por seu corpo, lar, propriedade, filhos, parentes e riquezas. Dessa maneira, sua vida enche-se de ilusões e ela pensa em termos de eu e meu. Ahamameti. O verso famoso, né? Quando se afrouxa o forte nó do coração de uma pessoa que, devido aos resultados de ações passadas, está imiscuída de vida material, ela dá as costas para seu apego ao lar, filhos. Dessa maneira, ela abandona o princípio básico da ilusão, eu e meu, e se liberta. Assim, ela vai ao mundo transcendental. Muito, muito, né? Ó os meus filhos, devem aceitar um paramarrança, uma grande alma, né? Altamente elevada, um mestre espiritual avançado espiritualmente. Dessa maneira, deveis depositar sua fé e amor em mim, a suprema... É o que está falando, ele é a própria suprema personalidade de Deus. Depositar sua fé em mim, a suprema personalidade de Deus. Deveis detestar o gozo dos sentidos e tolerar a dualidade de prazer e dor que se comportam como as mudanças sazonais de verão a inverno. Procurai compreender a condição miserável das entidades vivas, miserável mesmo nos sistemas planetários superiores. Fazer indagações filosóficas sobre a verdade. E, então, a bem-aventurança do serviço emocional, submetei-vos a toda espécie de austeridade e penitência para alcançar o serviço emocional. Então, assim, está dando as dicas, né? Para que os filhos deles pudessem, assim, alcançar realmente o serviço emocional. Aí, é... Quem não pode libertar do cativeiro material, de repetidos nascimentos e mortes, seus dependentes, jamais deve tornar-se um mestre espiritual, esposa, esposa, mãe, pai, ou semideus, né? Se você não pode libertar a sua dependência, você não pode tornar um líder. É isso que ele está falando. Meu corpo transcendental tem... O meu exército é uma forma humana, mas não é um corpo humano material. Ele é inconcebível. A natureza material não me força a aceitar um determinado tipo de corpo. Você vai falar, olha, meu corpo, embora seja um corpo aparente humano, eu não sou um ser humano. Está explicando aqui, né? O corpo transcendental, André. Meus queridos rapazes, todos vós nasceis de meu coração, que é sede de todas as qualidades espirituais. Portanto, não deveis ser... Não deveis ser como homens materialistas e invejosos. Deveis aceitar vosso irmão mais velho, Barata, que é muito avançado nesse serviço emocional. Ele está falando que o irmão mais velho dele, o filho mais velho, deveis aceitar como líder, né? Para ele governar e governar. Ele está, assim, instruindo, né? Já... Porque ele vai deixar o lar. Ele vai partir para a austeridade. Eu sou plenamente opulento, onipotente e superior ao senhor Brahma Indra, o rei dos planetas celestiais. Também sou otorgador de toda a felicidade obtida dos reis celestiais. Entretanto, os brahmanas não me buscam em troca de confortos materiais. Eles são muito puros e não desejam possuir nada. Eles simplesmente ocupam em meu serviço emocional. Qual a necessidade de eles pedirem benefícios materiais a alguma outra pessoa? Está elogiando aqui os brahmanas, os devotos avançados. Aí ele fala assim, ó. A Shukadeva Goswami disse, assim, o grande bem-querente de todos, o Supremo Senhor Bershawadeva, instruiu os seus próprios filhos, embora eles fossem perfeitamente educados e cultos. Ele os instruiu só para estabelecer um exemplo de como, antes de retirar-se da vida familiar, o pai deve instruir seus filhos. Então, ele deu isso só para dar exemplo, né? de como a pessoa deve fazer. Ao aceitar as características do Avatuta, após aceitar as características de Avatuta, uma grandiosa pessoa santa, sem ocupação material, o Senhor Shukadeva viveu na sociedade humana como se ele fosse um cego, um surdo-mudo, uma pessoa fútil, um fantasma ou um louco. Embora as pessoas lhe dirigissem esses epítetos, ele permanecia silencioso e não falava com ninguém. Então, o Senhor Shukadeva passou para o filho dele do Bharata, todo o reino, e ele vivia-se como um Avatuta, uma pessoa totalmente espreendida das coisas materiais. Aqui está explicando isso. o Shukadeva começou a viajar por cidades, aldeias, minas, campos, ele começou a viajar pelo mundo, né? E aí, assim, contou, onde ele passava, todos os maus elementos rodeavam-no, assim como um moscas cerca. Então, as pessoas começaram a perturbar dele. Em outras palavras, ele entendia, na íntegra, a matéria e o espírito são distintos. Ele não tinha nenhuma concepção corpórea. Assim, sem ficar irado contra ninguém, ele caminhava sozinho por todo mundo. Então, ele conseguia viajar pelo mundo, né? E as pessoas zombavam dele, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ao ver que a população em geral mostrava-se muito hostil à sua execução de Yoga Mística, o Senhor Shukadeva, a fim de concentrar-se, contra-atacar a sua oposição, adotou o comportamento de um pito. O pito é como uma serpente que fica só deitada, não faz nada, né? Portanto, o Senhor Shukadeva permanecia nessa condição e o público não... Aí, ele ficava deitado e ele defecava, urinava no mesmo lugar e então as pessoas ficavam... Uau! Ele passava excremento no corpo dele. Mas só que o excremento dele era tracelental, né? É só para evitar as pessoas materialistas, né? Então, aí... E aí, eu vou continuar no próximo vídeo, né? Falando sobre a... As atividades do Senhor Shukadeva agora. Porque ele está renunciado, né?